Você já teve dificuldade para administrar o tempo que você leva para escrever uma redação? Você sabia que na hora que você pega o caderno de prova, estou aqui com a prova, você tem que administrar e ter um tempo cronometrado para a sua redação. E isso vai impactar em você escrever a redação no menor tempo possível, e tem técnica para que você escreva no menor tempo possível, para que você tenha um bom desempenho, e também que você não deixe de dar atenção às questões de múltipla escolha, às questões objetivas do Enem, de concurso, devido à redação. Mas tem gente que não consegue administrar o que vai fazer de questão com o que vai escrever. Então eu vou te ajudar agora em como você escrever a redação em menos tempo. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português e redação, aqui da Redação Online, nossa plataforma de correção de redação, a maior nas redes sociais, a maior de correção, a que faz em menos tempo, e também a melhor. Eu vou deixar aqui já para você o nosso site, né? Redação Online, em que você tem monitoria, você tem acompanhamento, você tem mentoria, você tem a sua redação corrigida, comentada, com critérios, tem um ranking lá, gráficos depois, para você ver o seu desempenho. Então é uma plataforma muito completa, que é muito importante. Como eu sempre digo para vocês, correção, né? Com, você vai fazer, vai fazer a prática, vai praticar, vai corrigir, correção, e aí repetição, correção, até que você vai chegar, então, na tal perfeição, na sua melhor versão da redação. E hoje, por falar em redação, né? Claro que enquanto você vai deixando o seu like, ativando a notificação, ficando aqui por dentro do canal, eu estou sempre aqui com vocês. Como fazer a redação em menos tempo? Né, Shai? Como eu faço a redação, afinal, em menos tempo, né? Levar pouco tempo para desempenhar a redação, tá? Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça. Redação é uma disciplina que te dá muitos pontos no ranking ali, tá? Na tabela de correção dentro da sua prova. Então, a redação sempre vai ser pelo menos 20%, 30%, dependendo da banca, da sua redação, seja nem seja concurso público. Então, ela vale muito. Quando você olha o macro, ela vale muito, ela vale uma disciplina cheia. Às vezes, até mais que uma disciplina cheia. Então, você tem que pensar que você tem que, assim como você estuda português, matemática, conhecimentos específicos, você vai estudar redação. Primeira coisa, você tem que praticar. Se você não pratica, você não sabe quanto tempo você leva. Não adianta você assistir vários vídeos aqui e você não praticar redação. Então, você tem que praticar. Qual é o horário que você pratica? Ah, eu pratico redação todas sexta-feiras, 3 da tarde. Então, sexta-feira, 3 da tarde, comecei. Comecei a partir do momento em que eu começo a interpretar, porque é assim que vai acontecer no dia. Você vai receber a folha, você vai interpretar, e dali é que você vai começar a escrever. Então, até a parte da interpretação faz parte do tempo que você vai levar para escrever redação. Primeira coisa, cronometrar. Se você nunca cronometrou o tempo que você faz redação, anota aí um cheque que você vai cronometrar o tempo que você leva para fazer a sua redação. Primeira coisa. Segunda. Planejamento. Tá? Parou para fazer a redação, primeiro você vai planejar. Poxa, Shai, mas eu perdi 10 minutos da uma hora que eu decidi ali para fazer a redação com planejamento. Não, você não perdeu, você ganhou. Porque é muito pior você começar, e tem gente que gata a primeira e não para mais a redação, e quando chega lá, no meio, no terceiro parágrafo ali, percebe que não fez sentido uma coisa com a outra, não contextualizou, não organizou os argumentos. Não esquece. Uma redação que é um texto, dissertativo argumentativo, você precisa olhar a redação, ter a sua tese, ter os seus dois pontos de argumentação, que são causas ou consequências do problema, tem que ter entendido o problema, tem que colocar um contexto, sempre um repertório, ficar nessa ordem, assim, na introdução ali. Fica repertório, fica a tese, e fica a argumentação que vai ser desmembrada depois. Chegou na desenvolvimento, o tópico, que estava lá na introdução 1, desenvolvimento 2, o tópico 2, que são os argumentos ali que você vai utilizar, dentro deles repertório, você olha a proposta de intervenção, você olha a finalização do seu texto na conclusão, também você vai lá, começa com o conectivo, retoma a tese, administra ali, como que vai desenvolver esse problema para ele terminar, como que vai resolver, como que vai fechar a sua redação. Então, se você não pensar em quais argumentos você vai colocar, esses argumentos, quais repertórios você tem, esses repertórios realmente provam aquela argumentação, então, se você não para e esquematiza, você vai colocar mais do mesmo. Então, além de cronometrar, você precisa planejar, e aqui tem aula para você de planejamento também, para ficar bem tranquila em relação a isso, né? Terceiro, quanto tempo você leva para revisar a sua redação? Tem que revisar, não é, ah, terminei de escrever, entreguei. Não, terminei de escrever, passei a, revisei, passei a limpo, tá? Uma técnica que eu gosto muito, né? Faz a redação sempre no início da prova, deixa ela descansando, tá? Vai fazer a sua prova, vai fazer as questões objetivas, quando falta meia hora, volta para a redação. Você vai ter lembrado de outros pontos, você vai lembrar de alguma coisa que talvez não fez sentido, você vai ler a sua redação depois de ter desacostumado com a leitura dela, porque a gente acostuma com a nossa, aquilo que a gente escreveu, a gente não vê mais os erros, né? Você vai ter desacostumado com essa leitura, quando você voltar, você vai achar ajustes, você não vai mexer mais na estrutura e muita coisa, mas uma palavra ou outra, uma substituição, um sinônimo, um erro, uma vírgula, um argumento que talvez não ficou legal, que talvez não comprovou bem, então talvez você mesmo se questione, por isso que cronometra, pratica, que é muito importante, praticar, 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 treinar a letra, passar a limpo, revisar aquilo que você escreveu antes de passar a limpo, você tem que corrigir a sua redação, e aí você vai voltar para os critérios da banca e vai olhar assim, poxa, preciso organizar, relacionar, ah, eu preciso mostrar conteúdo, qual é o critério da minha banca? tá? E aí você vai olhar para a sua redação. Além disso, né, você tem que ter um bom desenvolvimento de letra, você tem que ter muito esclarecido na sua cabeça a estrutura, na hora que você vai escrever, você tem que ter as palavras-chave, você tem que ter muitos sinônimos, você tem que ter toda aquela questão de repertório, que a gente bate muito aqui, eu indico com vocês, tem que ter repertório, tem que ter repertório, pelo menos um, no mínimo, bom são três, mas no mínimo um repertório, então você, um repertório não dá nota máxima, tá? Mas, no mínimo, para você já ficar bem ali, tem que ter um repertório. Então, fazer a redação em menos tempo, galera, nada mais é também do que treinar a redação, tá? O Messi não acerta as bolas que ele acerta, e sendo o melhor do mundo, vai dar sem treinar. Então, assim como um atleta treina, o candidato precisa treinar a redação. Não adianta você ver as melhores aulas, os melhores professores, e não praticar. Então, não assista nenhuma aula, mas pratique, tá? Por isso que é muito importante a prática, e que a gente possa corrigir a sua redação. E isso, assim, é um ganho para você, né? Fantástico, já falei várias vezes, leia outras redações, leia as redações de nota máxima, claro que isso também vai te ajudar a diminuir o seu tempo, tá? Mas, a prática, realmente, aí, é o fator decisivo, para que você possa diminuir o seu tempo de escrita, tá bom? Eu te espero na próxima aula, ó, um beijo para vocês, tchau, tchau.